Bom, o último tópico dessa semana é sobre classes de tipo, né? A gente aprendeu em aulas anteriores sobre as classes de tipos, a gente teve uma intuição do que elas representam. Então, basicamente, as classes de tipos definem grupos de tipos que têm que conter certas funções especificadas, né? Então, por exemplo, a gente tem a classe EQ, que ele fala o seguinte, olha, a classe EQ de um tipo A é todo tipo que possui a relação de igualdade e desigualdade. Então, eu tenho como comparar com igualdade, como comparar com desigualdade. E para criar uma nova classe de tipo, eu uso a diretiva class. Então, como é que a classe EQ foi criada? Então, a classe EQ é criada dessa forma aqui, olha. Classe, né, class EQ de um tipo A é definida onde eu tenho as operações igual, igual, diferente, que são do tipo, uma função que recebe dois valores do tipo A e retorna um booleano. E eu também posso definir uma implementação padrão para um desses tipos ou para os dois, né? Então, eu posso criar aqui, olha, por exemplo, X diferente de Y é igual a NOT X igual a Y e X igual a Y igual a NOT X diferente de Y. O que representa essas implementações padrões aqui? Ele fala o seguinte, olha, se eu definir para um novo tipo que eu criar apenas a igualdade, eu já tenho uma implementação automática da desigualdade. E se eu implementar a desigualdade, eu já tenho a implementação automática da igualdade. Então, é dessa forma que eu leio essa implementação. Vou deixar aqui comentado porque essa classe já existe, né? Então, isso aqui, essa definição mínima, né, o que é opcional, implementar o que não é, ele é definido aqui, olha, quando a gente requisita a informação da classe Q, ele fala, implementação mínima ou igual ou diferente. Se você implementar um ou outro, você ganha o análogo de graça. Você pode implementar os dois? Pode. Quando que isso é feito? Quando você tem alguma implementação mais eficiente do que implementação padrão. Além disso, aqui, ele também fala algumas instâncias de EQ que já são definidas para você. Então, olha, lista de A é definido pela instância EQ, caso o tipo A também seja da classe EQ. O Word, Ordering, Int, Float, tudo isso pertence à classe EQ. Se eu digito um EQ aqui, também aparece algumas informações, né? Então, a classe EQ é definida pela igualdade, desigualdade, etc. Para eu definir uma instância do meu tipo EQ, vamos criar um tipo aqui, um boolinha, né? booleano linha, que vai ter um falso e um verdadeiro. Para eu criar, então, definir uma instância dessa classe EQ para o meu tipo novo, eu crio através da palavra-chave instance, de instância. Instância EQ de bolinha, onde falso igual a falso vai me retornar true, né? Porque eles são iguais. verdadeiro igual verdadeiro, vai me retornar true também, né? E qualquer coisa igual a qualquer outra coisa, né? Porque eu já enumerei todos os casos em que deveria ser verdadeiro, então só restam os casos que são falsos. Então, pronto. Então, a partir desse momento, eu posso fazer uma coisa desse tipo aqui, ó. deixa eu pôr o Derive em show. Na verdade, eu nem preciso do Derive em show. Falso igual a falso. E vai funcionar. Mesma forma, se eu fizer falso, verdadeiro, verdadeiro, e mesma forma, se eu mudar isso aqui para desigualdade, né? Então, veja que a criação da instância de uma classe é bem simples. Basta eu definir as funções necessárias para criar. Note que uma instância só pode ser feita para os tipos de dados definidos por data e new type. O apelido de tipos, o type, não permite que a gente crie uma instância porque a gente basta definir a instância para o tipo contido nele. Vamos ver outras definições de tipo, né? Então, deixa eu criar aqui. Então, outro tipo é o ORD. Vamos ver aqui. O tipo ORD que define um sistema de ordenação, veja que essa classe ORD, ela tem uma restrição de tipo, né? Ele fala, o tipo ORD só pode ser definido para todo tipo que tem relação de igualdade. Por quê? Porque eu tenho a definição de menor igual e maior igual. E para ter a definição de menor igual e maior igual, eu preciso da definição de igualdade. E ele define essas funções aqui. Compare, que compara os diferentes tipos, né? Os valores desse tipo A. Menor, menor igual, maior, maior igual, máximo e mínimo entre dois valores desse tipo. E ele fala que a implementação mínima é ou compare ou menor igual. Por quê? Porque todo o resto eu posso implementar em função de um desses dois, né? O compare é uma função que pega dois valores e retorna se ele é, se o primeiro valor é menor, maior, igual, né? Então, somente com essa informação eu posso definir qualquer outra coisa, qualquer outra dessas funções. Então, veja. Dado que ele pertence à classe Q, vamos definir alguma dessas funções em função do menor igual. Deixa eu criar aqui uma outra edição. A função menor, então, x menor que y, ele é simplesmente x é menor ou igual a y e x é diferente de y, né? Então, isso é uma implementação de menor usando menor ou igual e usando o fato que o tipo para pertencer na classe O também pertence à classe EQ. Da mesma forma, eu posso fazer aqui o x maior que y, né? Como x não é menor ou igual a y, né? ou seja, ele só pode ser maior e assim por diante, né? Então, eu tenho uma implementação padrão para cada um deles baseado ou no compare ou no menor ou igual. Então, vamos ver. Deixa eu apagar isso aqui. Isso aqui eu não vou usar mais por enquanto. então vamos lembrar algumas coisas em relação às nomenclaturas, né? O tipo é uma coleção é uma coleção de valores relacionados com o nome do tipo, né? Então, se eu tenho primo, eu tenho os valores que são números primos, né? classe é uma coleção de tipos que dão suporte a certas funções e operadores padrões métodos não confundir com métodos que a gente tem no Java, por exemplo, né? Que são funções de uma classe então as funções de operadores pertencentes a uma classe de tipos é chamado de métodos e tem a instância, né? Instância que é a definição dos métodos de uma classe para um tipo então a gente tem essas quatro terminologias, né? É bom deixar bem claro que porque isso é bem diferente do significado na orientação objeto então aqui tipo, classe, métodos e instância representa outra coisa do que vocês estão acostumados com orientação objeto então guardem bem essa informação então basicamente vamos relembrar então os tipos as classes de tipos que a gente viu até então, né? e a utilidade deles a gente tem o EQ que representa aqueles valores que podem ser comparados com igualdade a gente tem o ORD que pode ser comparado com menor maior menor igual, né? então são operadores relacionais a gente também tem a classe show vamos mostrar aqui a classe show a classe show tem simplesmente um único método na verdade tem outros aqui mas o método principal é esse aqui show que pega um valor do tipo e transforma em uma string então são todos aqueles tipos que podem ser imprimidos podem se transformar em uma string para eu poder usar um print e mostrar ele na tela tem outros métodos relacionados aqui que é o showsprec que caso a seja um número você pode dar uma precisão para ele e o showlist que pega uma lista e gera esse show s então é só uma abstração para um tipo show deixa eu ver aqui o que mais a gente tem tem também o read então o read ele tem read list e read sprec que é análogo ao show e também tem a função read que permite a gente pegar uma string e transformar em um determinado tipo então vamos por exemplo testar aqui read vamos colocar 10 int ele vai ler essa string e vai transformar em um int para a gente vamos verificar por exemplo se a gente criar um novo tipo aqui olha data ponto p double double deriving show e hit para a gente poder ler e mostrar na tela se eu criar isso aqui vamos lá se eu fizer um hit nessa string p exatamente da forma como eu criaria um valor do tipo ponto vamos ver o que acontece peraí deu um no parse que a gente pode resolver especificando que eu estou falando de um ponto pronto ele consegue identificar que isso aqui é um ponto e ele faz o parse automático para a gente isso é bastante interessante quando a gente quiser ler um arquivo de texto bem estruturado que tenha campos muito bem definidos e a gente quer que ele faça um parse automático para a gente então dado que a gente cria um tipo novo que tenha a derivação da classe de tipo hit basta eu usar a função hit e especificar aqui que eu estou falando de um ponto seja lá o que for que ele vai fazer essa conversão para a gente então isso é bem interessante também a gente tem também a classe num que vocês já trabalharam bastante então deixa eu colocar aqui info em num que suporta soma subtração multiplicação negação valor absoluto sinal e conversão de inteiro e a gente só precisa ter a soma multiplicação valor absoluto signum from integer ou negate ou subtração então um dos dois basta para que eu tenha o outro como implementado automaticamente para mim tenho também a classe integral que agora pertence aos valores que são representados por inteiros veja que ele tem que ser uma classe inumerável e uma classe de números reais também então são todos aqueles números que são números reais são enumeráveis e possuem suporte a resto da divisão divisão então aqui a divisão divisão resto resto esse aqui que retorna tanto quociente como resto da divisão e uma conversão para integer um tipo específico de inteiro qual é a diferença da função quote rem e div e mod a diferença é que quote rem ele arredonda para o zero enquanto o div mod para menos infinito então vamos testar aqui para notar bem essa diferença então vamos colocar por exemplo 10 quote menos 3 e 10 div menos 3 vamos ver o resultado de cada um deles um deu menos 3 outro deu menos 4 então olha o quote quando vai arredondar um valor ele vai na direção do zero e o div quando vai arredondar um valor ele vai na direção do menos infinito para valores negativos para valores positivos os dois são iguais outra classe também a classe dos fracionais então fractional opa esqueci do nosso comando aqui que define a divisão o nosso operador de divisão mesmo não a divisão inteira recíproco e conversão de um número racional para um a do tipo fracional qualquer veja que demanda o fracional demanda que ele seja de um tipo numérico não existe um fracional que não seja um número deixa eu ver aqui também tem o tipo o tipo tipo floating da suporte a muitas funções né então as funções trigonométricas função log função exponencial função log em certa base exponenciação pi o x pi log raiz quadrada dentre outros né veja que agora a gente tem dois tipos de exponenciação a gente tem então vamos lá asterisco asterisco e o circunflexo né qual que é a diferença entre esses dois o tipo do circunflexo né essa exponenciação ela tem um tipo um pouquinho diferente desse aqui então o primeiro ele fala olha o a pode ser qualquer número mas o b de a elevado a b tem que ser um inteiro esse aqui fala que o valor né que eu elevo o meu x né então o x elevado a y o y pode ser um valor de ponto flutuante né porque existem esses dois operadores porque a implementação desse aqui pode ser feita de forma muito mais rápida utilizando um multiplicador rápido da classe de monóides e semigrupos que a gente vai aprender mais pra frente além disso a gente tem mais outro deixa eu voltar pra cá a gente tem também outro operador de exponenciação que é o dois circunflexos né veja que a assinatura desse aqui e desse aqui é muito parecida mas qual que é a diferença deles vamos testar aqui vamos testar com algum valor aqui qualquer vou colocar aqui 2 elevado a 3 e 2 elevado a 3 vai dar a mesma coisa né só que o resultado desse aqui é um fracional enquanto desse aqui é um número que pode ser um inteiro pode ser um double pode ser qualquer coisa se a gente fizer agora aqui olha 2 elevado a menos 3 e 2 elevado a menos 3 o que que vai acontecer o primeiro falha né por que que o primeiro falha porque o primeiro só funciona pra expoentes positivos porque a implementação extremamente rápida que ele tem pra essa exponenciação só funciona pra expoentes positivos então ele tá otimizado pra isso vamos ver o que mais a gente tem aqui a gente tem também a classe enum que também é bastante útil classe enum ele define aqueles tipos que são enumeráveis e possui a função sucessor predecessor de inteiro pro valor do tipo a do valor do tipo a pra inteiro enufron enufronden que são funções que permitem a gente gerar uma lista de valores com aquele syntax sugar né que é deixa eu mostrar aqui que é isso daqui olha então aqui ele consegue fazer uma lista que é enum from den to né enum from 1 to 10 e se eu colocar aqui por exemplo 1 2 10 enum from den to então ele fala enumere do 1 seguido do 2 e até o 10 então ele consegue gerar uma lógica de enumeração pra que ele gere essa lista pra gente automaticamente né a gente pode testar aqui com um tipo que a gente mesmo cria vou criar aqui um tipo chamado dias que representa os dias da semana então domingo segunda terça quarta quinta sexta e sábado e eu vou derivar tanto show como enum pra demonstrar isso aqui então veja só se eu fizer sucessor de domingo eu tenho segunda se eu fizer predecessor de segunda eu vou ter como resposta o domingo agora se eu falar o seguinte olha me fala vou colocar o to enum me fala qual que é qual a posição da criação do elemento segunda ele é o segundo elemento né então contando do zero é o zero um então ele tem que retornar um aí desculpa aqui é from enum from enum from enum segunda vai dar um agora to enum um to enum um vai me retornar segunda né ah eu tenho que especificar o que eu quero também né porque ele não pode adivinhar que eu estou querendo um dia da semana então aqui ele vai falar que é segunda da mesma forma eu posso fazer aquele syntax sugar para listas né então posso colocar aqui ó me retorna a lista de domingo a sexta pronto me retorna a lista de segunda a sexta mas pulando de assim de anão então segunda quarta vamos colocar até sábado vai segunda quarta sexta né então essas funções são suficientes para fazer diversos simplificações nos nossos códigos vamos lá vamos lá